Hoje eu, o Biel e o João vamos ver quem consegue fazer mais desafios Vou amar rápido que eu vou ganhar E quem conseguir fazer mais desafios irá ganhar essa super mala surpresa Com muitas coisas Essa parede atrás de nós está com balões cheia de desafios insanos Ou seja, a gente vai ter que acertar o darmo E o desafio que a gente cair na sorte, a gente vai ter que cumprir No final, quem fizer menos desafios irá pagar uma frente Está iniciado os jogos Banho com spray de espuma Tá pronto, Biel? Perguntei se tá pronto Ô, Zé, eu virei um buraco de neve Olá Segura aqui Pô, Biel, peraí Desafio cumprido, Biel, um ponto, viu? Alguém me guia Vamos Ué, ué, ué Tinta em pó na cara Muito bom Desafio cumprido Um ponto pra gente Vai lá, pega lá Pulegar na escada com um papelão Você tá machucando minha bunda Você vai ter que de colchão porque o negócio não quer esclaregar Vou ter que de colchão Eu terminei isso aqui mais um ponto Fingir ser gringo Então vou embora, vai ter que ir em algum outro lugar, né? Não vai ter que fingir se é gringo em algum outro lugar, vamos embora. E esse preço é um bom preço para um chocolate? Um pouco, um pouco de preço. No meu país, chocolate, o custo de chocolate é 99 centavos. Ele falou que no país dele os chocolates são 99 centavos. Muito bom. Ele falou que é muito bom. Com medo. Enfie o pé no vaso sanitário. O pé de esquina é porque é um pé que ele usa assim. Na descarguinha. Aí, ó, joga um pouquinho ali para a lavada. Ô, gente, não faz isso em casa não, não faz esse tipo de desafio em casa não. A gente está fazendo um bom entretenimento para alegar a vocês. Justo também para vocês não precisarem fazer também, entendeu? Você é nojito demais. Agora eu vou lá lavado, bem lavado. Eu também tomei. Tomei. Mas eu vou ficar mais aqui depois. Gil na cueca. Vou botar aqui. Meu velho. Você ia ser malinho deles. Agora ele já foi revolta. Agora eu tenho que ser errei, vai. Barriga. Ah! Mateus. Foi a mão primeiro. Deve ser chave. Perdeu o ponto. Foi a mão primeiro? Foi. Você perdeu o ponto. O problema é teu. Peraí, aquele chinelo é meu? Eu botei a mão na frente. Não valeu o ponto. Beleza? Na minha barrigada. Ficou esse susto. Subir na árvore. Mas ela não é só aqui não. Só pode subir lá em cima. Ué. Ele comeu lá na fazenda. Feijar, melão. Feijar, melão. Na fazenda eu comia muito, viu? Pô, bicha sumiu aqui. Que aquilo ali, cê? Ô, brinca. Ô, brinca. Ô, brinca. Ô, brinca. Ô, gente. Eu vou mostrar pro Cisão de Beltane. Tá bem aqui, ó. Bem aqui. Chiro de ovadas. Ai, que delícia, hein? Que delícia! Nossa. Nossa. Vou ficar loucedor. Ficou de muito pano molhado. Ah, nem pegou. Ai, pô. Ai, pô. Ai, caixinha, mano. Pular na piscina com bicicleta. E aí, pu Facil. Prendeu. Tomar banho de roupa. Banho de espuma. Não é espuma, não. Não é espuma, não. Não é espuma, não, é mentira. Banho de água. É sensacional. Fala, eu sou tímido. Qual faz? Com a corra e medos na boca. Vem um vulcão, velho. Três, dois, um, e... Aaaaaah! Essa é a nossa tirolesa. Ela vai até lá do outro lado. Aquela piscina suja, mano. Tem que limpar a piscina. Ele foi. Viu, velho? Mortal da Camelage cai na piscina. Nossa, tá aí na rua vestido de palhaço cantando. Dá teu show. Let it go! Let it go! Let it, let it, let it! Let it go! 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 Deixa eu te enrolar com o papel de neto. A Maribel já chega no pescoço, já. É, não é a boca, não. Se continuar com a bota, faz isso aí. Caramelo! Ah! 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 Aproveite! Algo Verde 36864. Assista o vídeo até o final. Esse é pra vocês. Assista o vídeo até o final. Eu tava doido pra acertar esse aqui. Chuva de balão de água. Ué, mas que é isso? Mata! Vai, Romel! Ué, que é ele? Tá bom, hein? Valeu, tá valido. Vai, João! Ai, deixar o like em 30 segundos. Esse é pra vocês, hein. Vai, João! Vai, você é... Está contando tudo! Fala agora né! Dá uma Burchlinha, ocho! Aiê! Olha! Deixou o like! Deixa! Cor para toda a porta da casa. Fogar! Vá! Assete! Ah não, vai pra uma coisa! Estourar um balão de água de gigante na cabeça! Vai sim, João! Vá! Vá! Agora você atrasou! 3, 3, 4! Ó tio, eu tô bolado! Aqui ó! Meu nome é Silveta! É aqui longe! Bolada de arma Nerf gigante! Faça amizade com uma árvore! Deixa eu falar com você! Sabe? Ó! Ó! Olha aqui de meu amigo não, meu irmão! Eu te quebro no pau! Ó! Ignora ele! Esse cara bobo! Esse cara bobo! Aqui, deixa eu falar! Vocês não tem que achar nada não! O nosso vínculo entre eu e ela! Não é sobre vocês não! Oxe! Invejote! Tá com inveja da nossa relação, pô mano! Vamos dar um rolê, mano! É? Ó! Tem uma lava no C aí ó! Tem mesmo, viu gente? Descer o escurregador de skate! Vai, Dion! O que aconteceu aí? Eu acho que valeu não, hein? Não valeu não! Descer igual a bosta! É descer de skate, não sem o skate! Vamos lá! Vamos pro brasa! Aeeeeey! Um! Deixaram estourar confete em você! Uau! Foi mais na parede que neles! Montar grama da casa! Bora que vamos! Vão, Rubel, desiste já de uma vez! Não! Vai contando assim! Quanto vocês falarem tá bom, vocês me dão ponto e eu canto! Uma, duas, três... Dois mil anos depois. Cento e quatro. Jogar celular do segundo andar. Jogar. Ô, velho, eu tô só fazendo meu desafio. Tenho que jogar o celular do segundo andar aqui. O que foi? Joguei aí. Já viu? Tem câmera elástica, velho? Pô, dois anos lá, garrafito! Caraca! Agora meiga, agora meiga! Sai de cueca na mala? Ah, não vou sair da mala. Ah, vai! Vai! Você não vai ver que eu sei. Vai, cara! Comprei. Ah, velho, pequenininho. Passaram um trote. Alô? Alô, tudo bem? Você trabalha com roupas? Não. Ué, mas você trabalha sem roupa, né? Ah, pelada! Que vergonha! Falta de vergonha! Cala, que coisa! Nossa, Deus! Quem é? Quem? 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 Salaminha, salaminha! Meu Deus! Egipto do Mikael! Tente não! Vamos aqui fora! In, in! Ora o fresco, né? Não, você tá falando muito alto, cara? Cala a boca, velho! Olhando pra mim? Ó, ele tem... Olha, velho! Olha, ele tem, velho! Desistiu, velho! Esse aqui... Nesse, não tem como não. Tocar tampalha exigindo. Tô pra tampar eles, é curando! Um... Que tal tênis, papalha! Não tênis! Que tal tênis! Que tal tênis! Tomar choque no brinquedo Precisa só um brinquedinho, tá, gente? Para crianças, choque não é forte Tudo bem? Tudo bem, YouTube! Aqui, ó, só pra deixar bem claro, tá, gente? Porque senão, daqui a pouco, fala que a gente tá dando choque Não, uma criança de 3 anos de idade Tá liberado pra brincar Tá escrito aqui na caixa Foi? Foi o mais bobo que eu já vi Não foi o que eu esperava, não Achei que ia ser pior Ficar 2 minutos debaixo d'água Quantos minutos tu queres? 43 Tá indo bem, tá indo bem Quase metade Aguenta, Jão, aguenta Que isso? Que droga É torada Que droga Pular a mais de 7 metros de altura 1, 2, 1 É muito bom Falar com farinha na boca C'est pouquinho O Thorino larungologista paralelopítreo O Thorino larungologista paralelopí34 Eトurino larungologista paralelopí dates O Thorino larungologista paralelopíbre E o Thorino larungologista paralelopí制o Para bel egalibível E se secou tudo Que bom? Que bom? Ahahahah Eu só apanhei, me molhei nesse vídeo. Já foi? Lamberto do vaso, manda aqui. Ó, gente, por favor, não faça isso em casa. Tá, isso aqui é pro vídeo, isso aqui é uma coisa super desnecessária. Tá vendo? Tá limpando de todas as fábricas e o João só vai dar uma humildinha. Não. Pula de Zé Delta. Mas aí a gente vai ter que ir lá pro GDNR nada, né? No final do vídeo. Mas... Falou, amigo. Valeu. Ainda posso desistir? Eu já fui! Tá tudo certo, João? Não, como é que eu vou pra academia desse jeito? Nunca sim, quando eu falo assim... Escolha uma pessoa para interpretar de técnico comigo. Não cabe nós dois nesse bote, Rose? Me desculpa! Aqui tem muito pouco espaço! Só cabe nós aqui! Calma a boca, cantor! Só cabe a gente mais... Mas ninguém não! Aqui tô tão frio! Calma isso aí! Não tem como! Vagabuda! Que fim! Tem mais algum rico aí? Coma pimenta! Tomar soco de cada um! Tomar soco de cada um! Boa bola! Entrar no lago de jacaré! Pézinho na água! Ô Zé, se ele vim encolhendo... Mas é! Dá, viu? Vai, Zé! Não brinca com o trem desse, não, Zé! Balde de gelo! Não brinca com o trem! Não brinca com o trem! Não brinca com o trem! Dançar na rua! Dançar na rua! Lagoa Santa! Aqui é João! Vem a cordinha! Calma! Olha o refrão! Em terceiro e último lugar... João! Pera, isso aí todo mundo já sabe! Não tem que saber! Em primeiro e em primeiro lugar... Matheus Pai! Matheus Pai! Você foi um ótimo jogador! Você tá em primeiro? Não! Se eu fui um bom jogador, vai dividir o prêmio! Vamos dividir, Ui! Claro! Então vai! Eu também tenho divisão! Você vai tomar a prenda ainda, que você não vai... Você tá achando, né? Ué! Sabe por que esse é o prêmio? Por quê? Porque vocês são o meu maior prêmio! Hã? Beijos! Vocês aqui, ó! Primeiro, os inscritos da semana aqui, ó! São três inscritos da semana, vai ser meu prêmio! Pedro Gabriel Melara! Vânia Furtado! E Evandro Nascimento! Você pode observar que todos comentaram feito! Tá tudo certinho, ó! Pra você aparecer nos inscritos da semana, você precisa ser inscrito do canal! Deixar o seu like! E depois que fizer tudo isso, comentar feito! E a produção vai estar de olho se vocês realmente estão fazendo isso! Ah, Zato! Como que é? Já sabia! Se eu ganhar, eu falei! Se eu ganhar, meus prêmios são os inscritos! Mas vocês ganharem um mil reais! Era um prêmio surpresa! Mentira! Por que você não falou aqui? Segura aqui! Por que você deixou eu errar? Todas aquelas vezes? Saber uma merda! A gente vai trolar o João com várias coisas! Vamos aprender rápida, né? Vamos lá! 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 Vamos lá!